Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma das bombas com o melhor custo benefício que eu conheço Essa aqui é uma bomba da Resbal, bomba de 12 mil litro hora, muito forte pra aquário jumbo, bateria É uma bomba de excelente qualidade, muito bem embalada, manual de instruções Tudo certinho, aqui fala da altura, né? Aqui a bomba de 12 mil litro hora dá pra ver que ela tem até 6 metros de altura Ela consegue mandar de coluna d'água E ela tem um consumo de 85 watts Uma bomba muito econômica pela potência que ela tem Aqui o controlador dela O controlador aqui é novinho, vem embalado Aqui essa parte aqui você coloca na tomada E aqui você coloca na bomba O plug Vamos tirar a bomba agora Olha que bomba bonita Muito bem feita, muito bem acabada Aqui os pezinhos de borracha pra não gerar barulho Enquanto estiver trabalhando a bomba Aqui a capa, né? Pra não entrar nenhum peixe Aqui as precipitações da bomba Também Bomba de 12 mil litro hora Coluna d'água de até 6 metros de altura E consumo baixíssimo 85 watts ou 60 hertz Bomba com garantia 3 meses Pra instalar é muito fácil Basta mirar aqui Nesse guia Com esse chanfro aqui Esse rasgo aqui que tem Mirou os dois juntos Já vai encaixar É só fechar aqui Pra não entrar água Aqui vai ligar na tomada Aqui no nosso controlador A gente tem A função De Reduzir A velocidade E aqui aumentar A vazão, né? E aqui é uma pausa Aperta esse botão Ela para por 10 minutos E volta depois de 10 minutos Essa bomba é muito completa Ela tem também aqui Alguns acessórios Que vão facilitar muito Na aplicação Que você quiser fazer aí Esse aqui É um óleo de vedação Vai colocar aqui nessa parte Você escolhe Uma das três Os três bicos, né? Pra você Ver o que fica melhor Pra você instalar lá Escolher um bico Vamos escolher esse médio Encaixou aqui O óleo Tem que ficar Aqui pra Não vazar Girou, encaixou Pode ligar na mangueira Ou fazendo adaptação Pra colocar cano Legal? Essa bomba aqui É a bomba que eu julgo Tem um dos melhores custos-benefícios Do mercado Pra aquário jumbo Ainda tem algumas unidades Aproveita, pessoal Então Tchau Tchau